São Bento, rogai por nós, a paz de Jesus, bem-vindos ao canal Viajoração Estamos no nosso 11º dia desse nosso itinerário com São Bento dos 40 dias 40 dias que separamos, porque o número 40 é muito significativo na Bíblia E dentro desses 40 dias nós estamos refletindo sobre São Bento Sobre as regras que ele escreveu, que ele deixou de herança Não só para a Ordem Beneditina, mas muitos santos também aderiram às suas regras E também para nós leigos, podemos sim pegar essas regras e trazer para a nossa vida Para a nossa caminhada, para a nossa conduta de vida Então nós estamos rezando, rezando com esse santo que tem tanto a nos ensinar E já está nos ensinando muito Então vamos iniciar, hoje nós vamos prosseguir com o tema humildade Iniciemos, pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Se você pode, prepare também o seu oratório Eu estou olhando aqui a minha vela, se ela não vai escorrer Já criou aquela aguinha, né? Estou vendo se não vai escorrer Se você pode, tenha uma vela Bento, um crucifixo, uma imagem de São Bento A sua medalha E vamos iniciar com a nossa oração Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual Estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior e a fé poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos e ensinar-me a partilhar o amor com todos Que a luz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz que ronda nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Vamos rezar a ladainha de São Bento Senhor piedade, Senhor piedade Cristo piedade, Cristo piedade Cristo ouvinhos, Cristo ouvinhos Cristo atendê-nos, Cristo atendê-nos Deus Pai do céu, tens piedade de nós Filho Redentor do mundo, tens piedade de nós Deus Espírito Santo, tens piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus, tens piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Ser afim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo de cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiros de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai o Senhor Cordeiros de Deus que tirais os pecados do mundo Atendem o Senhor Cordeiros de Deus que tirais os pecados do mundo Tente piedade de nós, Senhor Refugiam-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo nosso Pai abençoado Não desprezeias as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Então hoje nós vamos prosseguir com o grau da humildade O terceiro grau E vai nos dizer assim Consiste em que, por amor de Deus Se submeta o monge Com a inteira obediência ao superior Imitando o Senhor de quem disse o apóstolo Fez-se obediente até a morte Trazendo pra nossa realidade Nós precisamos obedecer ao nosso superior Um chefe, um supervisor, um sacerdote Nós precisamos obedecer Não simplesmente porque Ah, se eu não obedecer eu vou perder meu emprego Mas é questão de respeito A gente precisa respeitar A quem está num nível acima que nós Entre as ordens militares Eles levam isso muito a sério Ao ponto de Se uma pessoa que tem uma patente maior que a sua E você não fazer nem aquela continência Isso te dá advertência Então é o tempo todo E sempre chamando pelo cargo que a pessoa é Ah, se a pessoa é soldado Se a pessoa é oficial Se a pessoa é suboficial Então por isso que eles têm aquelas divisas Que eu não sei explicar Mas eles já, eles reconhecem Então eles já chamam Antes de chamar o nome da pessoa Eles falam Se for soldado eu vou chamar de soldado Se for cabo eu vou chamar de cabo Se for oficial eu vou chamar de oficial Porque eles têm essa hierarquia E muitas das vezes Eu estou falando de hierarquia Eu sei que é diferente para quem é civil Às vezes você tem um grau de amizade ali com o seu chefe Às vezes você esquece de respeitar Isso é muito perigoso Quando você cria esse vínculo de amizade Aonde a pessoa não pode mais te chamar a atenção Porque você vai ficar com raiva Aonde a pessoa não vai poder te advertir Se você fizer alguma coisa errada Por isso que às vezes tem sociedades que dão errado Porque não sabe acatar Não sabe reconhecer o erro Olha como é que é importante Olha como é que a humildade está interligada Com o reconhecer-se Reconhecer quando erra Reconhecer quando está limitado Reconhecer quando precisa de ajuda O quarto grau da humildade Consiste em que no exercício dessa mesma obediência Abrace o monge a paciência de ânimo sereno Ou seja, está tudo desmoronando Mas você se mantém sereno Ai, difícil, né? Difícil? Mas é possível De ânimo sereno Nas coisas duras e adversas Ainda mesmo que se lhe tenham dirigido Injúrias Pense Alguém falando mal de você E você tem que se mostrar sereno Alguém É... Fazendo fofoca de você E você tem que se mostrar sereno Você quer Esbravejar Você quer retrucar Você quer esganar a pessoa Mas você se mantém sereno Alessandra Eu estou sendo falsa Eu não consigo Tenho o que falar Você não vai ser humilde Por quê? A palavra de Deus nos diz Que a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio Aqui não é pra acalentar você não Meu irmão e minha irmã Isso é uma verdade de fé É uma verdade Às vezes a pessoa Ela está falando aquilo que o coração dela está cheio Muitas vezes o que o coração dela está cheio O que a mente está cheio É de podridão É de confusão É de sentimentos É... Distorcidos É de mágoa Então a pessoa vai falar o quê? Vai falar coisa boa? Não Sabe aquelas pessoas que quando chegam perto de você Só pra falar problema? Só pra falar É... Que tudo está ruim? É porque essa pessoa Lembra que eu falava ontem Sobre a questão do pecado? Essas pessoas estão falando isso Às vezes nem por maldade Mas é porque elas estão cheias disso Então elas vão transbordar isso Uma vez que eu estou cheia de mágoa Eu só vou falar de mágoa Uma vez que eu só estou cheia de tristeza Eu só vou transparecer tristeza Eu só vou falar de tristeza Por quê? A boca fala que o coração está cheio Então quando vem aquela pessoa Que só fala dos problemas Que só fala de desgraça Que só fala que tudo está ruim Porque ela vai se enchendo A pessoa passa o tempo todo vendo televisão Só mostra o que não deve E daí quando senta numa roda de conversa Ela vai falar o quê? Do que ela viu na televisão Se a pessoa Só se enche de série Ela só vai falar de série E é assim Por isso que a gente tem que se encher das coisas de Deus Por quê? Eu vivo isso algumas vezes De parar para conversar com pessoas Que não são da igreja Então eu tenho que escolher assuntos No qual eu também vou saber falar Porque quando eu não sei falar Eu vou ficar calada Porque tem coisas que eu não quero interagir Tem coisas que eu preciso Nem interagir Só para agradar Não Por quê? Eu não sei daquilo Eu não vivo aquilo Eu não quero mexer daquilo Então Muitas das vezes A pessoa só vai falar Porque ela está totalmente ferida Pessoas feridas Elas falam de feridas E elas querem ferir outras pessoas Então por isso É que a gente precisa se manter sereno Por quê? Aquela pessoa não está passando pelo processo De cura que você está passando Aquela pessoa não está aprendendo sobre humildade Como você está aprendendo É claro que aqui não é um curso Não é uma formação Nós estamos mergulhando na regra de São Bento É claro que se eu fosse falar só de humildade Eu teria que me debruçar mesmo sobre esse tema É muito resumido A gente vai terminar amanhã Você viu que eu estou falando quatro dias Amanhã a gente conclui Então a gente vai falar quatro dias do mesmo tema Por quê? Porque ele envolve muita coisa E foi um tema que eu falei assim Não, esse aqui eu vou me debruçar Porque vale a pena Então quando a palavra de Deus vem dizer para a gente Não revidar Dar a outra face Dar a capa Silenciar É porque Precisamos manter sereno Porque a outra pessoa Ela está ferida E você pode pensar Mas Alessandra Eu não tenho nada a ver com a ferida dos outros Realmente isso não tem nada a ver Então para que você vai se desgastar Com quem não quer ser curado Porque ainda tem essa outra questão Muitas das vezes a pessoa está ferida E ela não quer ajuda Ela está Amargurada Mas ela não quer se curar E aí você vai fazer o quê? Você vai retrucar? A melhor coisa é manter a distância Se não tem possibilidade de se distanciar Então você se lincir Porque você não vai Sentir Tentada a retrucar E aquilo Você vai acabar blindando Para que aquilo não te atinja Porque muitas das vezes Corre esse risco De a gente ser Também Afetado Porque as vezes a pessoa está tão carregada Que a gente fica até afetado Mas a gente tem que se blindar Por isso que tem coisas que é melhor você Não revidar Que é você Ficar sereno Então Quando a gente olha para uma outra ótica A gente começa a entender O porquê de se manter sereno e paciente Diante das adversidades Aquele que perseverar até o fim será salvo E também que se revigore o teu coração E suporta o Senhor E a fim de mostrar que o É fiel Deve suportar todas as coisas Mesmo as adversas Pelo Senhor Diz a escritura na pessoa dos que sofrem Por vós mesmo Entregues todos os dias à morte Somos considerados como ovelhas A serem sacrificadas Seguros na esperança da retribuição divina Prosseguem alegres dizendo Mas superamos tudo por causa daquele que nos amou O que nos faz superar É o amor a Deus Lembre-se disso Quinto grau de humildade Então nós vimos o 3, o 4 Agora vamos para o 5 Consiste em não esconder o monge Ao seu abade Todos os maus pensamentos Que lhe venham ao coração Ou o que de mal tenha cometido Ocultalmente Mas em lor revelar humildemente Exortando-nos a este respeito A escritura quando diz Revela ao Senhor o teu caminho E espera nele E quando diz ainda Confessai ao Senhor porque ele é bom Porque sua misericórdia é eterna Do mesmo modo profeta Dei a conhecer a voz a minha falta E não escondi as minhas injustiças Disse Acusar-me-ei de minhas injustiças Diante do Senhor E perdoastes a maldade de meu coração É a questão da confissão Ela não pode acontecer só na semanação Ela não pode só acontecer na quaresma A confissão Precisa ser todas as vezes Em que a gente vê que o pecado tomou conta de nós Ver que o pecado nos dominou Que o pecado nos apanhou Por isso que é preciso fazer exames de consciência regularmente Para que a gente possa ir revisando isso Sexto grau de humildade Consiste em que esteja o monge contente Com o que há de mais vil E com a situação mais extrema E em tudo que lhe seja ordenado fazer Se considere mal indigno operário Dizendo-se a si mesmo com o profeta Fui reduzido a nada e não sabia Tornei-me como um animal diante de vós Porém estou sempre convosco As vezes a gente acha que a gente é a solução para tudo Que se eu não estiver naquela pastoral Se eu não estiver naquela reunião As coisas não vão andar As coisas não vão se fazer As coisas não vão acontecer Porque eu tenho a solução para tudo Se você pensar assim Você está se enganando Nós somos insubstituíveis Aos olhos de Deus? Sim Porque nós somos únicos Não tem ninguém parecido comigo Não tem ninguém parecido com você Mas isso não quer dizer Que nós não sejamos substituíveis Porque se no emprego Você faltar Outra pessoa vai ter que fazer o seu trabalho Mas por mais que não tenha outra pessoa Para fazer o seu trabalho Vai acumular Para quando você voltar Você fazer Ou Vão te mandar embora E vão contratar alguém Que esteja comprometido a não faltar Se você trabalha por Produção Comissão Você não bateu a meta A gente vai contratar outro Dentro da igreja Pessoas que são apegadas a cargo Ah, porque se eu não coordenar Pastoral X Ninguém sabe Porque eu sou o melhor aqui para tocar Eu sou o melhor que canto salmo Eu sou o melhor que faz isso Eu sou o melhor que faz aquilo outro Porque só eu sei Arrumar as coisas do padre Só que a gente não para para pensar assim E se acontecer alguma coisa? E se acontecer alguma coisa? Como vai assim? Não vai? As coisas não vão andar Porque você não pôde vir Porque você ficou doente Você morreu As coisas precisam continuar A vida continua Por mais que Só você sabe fazer aquilo E se você faltar Seja por qual motivo for Outras pessoas tem que dar um jeito de fazer Por que não ensinar? Aqui esse grau também vem falar Sobre a questão do discipulado A gente precisa A gente precisa discipular outras pessoas A gente precisa ensinar o ofício A gente precisa passar adiante Aquilo que a gente aprendeu Mas eu não sou reconhecido Ah, porque eu tenho que ganhar com isso? As vezes a gente já coloca o ganhar A gente já coloca o tirar proveito Quantas pessoas aqui na internet Que poderiam dar ali Uma base sólida Católica Para as pessoas Mas As vezes até querem Mas as pessoas não reconhecem Porque também tem duas vias Tem a via da pessoa Que quer ajudar Mas as pessoas não procuram E tem a via da pessoa Que só quer cobrar E aí cobra caro Só que Eu gosto de uma frase muito Que o Padre Mário Sartori fala O reino de Deus não custa Mas ele tem custo E muitas das vezes As pessoas só vão reconhecer o custo Quando elas tem que pagar E aí Entra uma outra questão Ah, se é pra pagar Então não vou fazer Ah, se é pra pagar Mas tá caro Não vou fazer Mas por que Que as vezes as pessoas Acabam cobrando Porque você tá dando de grata Você tá fazendo De boa vontade Mas as pessoas Ó Não tão nem aí Não esquenta Não aproveita Não passa o conhecimento Não passa o que sabe Acha que vai ficar eternamente Não vai É claro que pra algumas coisas Precisa ter custo Sim Tem que ter custo Porque gera material As vezes pra você Melhorar alguma coisa Vai gerar custo Mas A gente precisa também Se doar As vezes uma coisa Tão simples Ensinar a cozinhar Ensinar Ensinar a fazer Uma arte Um ofício Então É também se colocar A disposição E aqui eu vou encerrar Porque É bom a gente parar Pra pensar Nesse ponto Será que eu tô Ajudando outras pessoas Também As vezes a gente Tá tanto tempo Na igreja E aí chega Uma pessoa nova A gente acha Que a pessoa Tem que entrar Já no ritmo Só que leva tempo É preciso Que alguém ensine É preciso Que alguém oriente Se não tiver Quem oriente A pessoa vai continuar Fazendo errado É claro Que você Tem que ter Todo cuidado Mas É preciso ensinar Ensinar Não cabe só Pra catequista Ensinar Não cabe só Pra quem É da liturgia Ensinar Não cabe só Pra um professor Mas cabe Pra todos nós Ensinar Um ofício Ensinar A rezar Um texto Diferente Ensinar A como Manusear A bíblia Eu falei Eu tô usando A bíblia Da Jerusalém Eu tava Acostumada Com a ave maria Que tem as marcações E as vezes Eu sofro Porque Eu aderi Agora Ela Até eu terminar De ler Eu aderi A ler Essa bíblia Então Eu já até vi A moça Que vende Os marcadores Eu vou comprar Pra facilitar A minha vida Entendi Por quê? Porque uma outra Pessoa se dispôs A fazer Marcador De bíblia Parece ser Uma coisa Tão boa Mas pra mim Vai ser Tão útil Tão útil Então Eu vou comprar Um marcador Não é nem marcador É umas abas Eu já tinha visto Eu não tinha visto Ainda pra Pra bíblia católica Aí eu achei A moça que faz E aí eu vou comprar Depois Eu vou mostrar Aqui quando eu tiver Todas as abas Aqui né Não vou mais ficar Meu Deus Onde é que é Por quê? Porque a ave maria Que eu tinha Já tinha ali As marcaçãozinhas Direitinho E como essa Não tem E aí uma pessoa Pensando nisso Vou criar A aba Para ajudar A pessoa A achar A bíblia A achar o livro Na bíblia Olha que ideia boa Uma coisa tão simples Então Vamos rezar O nosso terço Hoje nós Refletimos Até o sexto grau Então amanhã Nós vamos concluir O sete O oito O nove O dez O onze O doze Amanhã a gente vai correr Verdadeiramente Pra gente poder concluir Mas eu acredito Que a gente já falou Muito sobre humildade Muito E os outros São bem curtinhos Então Vai Vai estar dentro Do cronograma Aqui Que o Espírito Santo Me inspirou Mas Que nesse terço A gente possa refletir Eu vou até Rever aqui Pra gente ir refletindo No terço Que nós vamos rezar Sobre os graus Da humildade A gente não pode Parar só no primeiro A gente tem que ir avançando Pode ser que às vezes Demore alguns dias Algumas semanas Pra gente ir avançando Em cada degrau Mas a gente precisa ir Avançando na nossa fé Avançando na nossa caminhada Eu vejo muitas pessoas De longa data Mas que ficaram ali Paralisadas Não quiseram avançar Não quiseram aprender Não quiseram se envolver Isso é muito triste Porque qualquer evento De doutrina Qualquer coisa contrária Vai seduzir muito fácil Essas pessoas Por quê? Porque não se abre A conhecer E a nossa igreja Tem tanta coisa Pra gente aprender Tanta coisa Nossa Tem coisas ainda Que a gente ainda Nem conhece Tão rica Que a igreja tem De documentos de santos De vivências de santos De diários de santos Tanta coisa Mas vamos caminhar Vamos iniciar então Nosso texto Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu sobre pontos pilados Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Assuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado às direitas De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir Jogar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão de santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nessa primeira dezena Ontem quando nós falávamos Sobre o grau da humildade O primeiro grau Consiste em que Pondo sempre o monge Diante dos olhos O temor de Deus Que a gente possa Sempre procurar o Senhor Em primeiro lugar Buscar o reino dos céus Buscar o Senhor Que todas as vezes Que eu sou tentada Buscar outras coisas Outros lugares Que eu saiba dizer não Que eu saiba romper com isso Que eu não ceda Mas que verdadeiramente Eu seja do Senhor Pode ser que Dentro da sua casa Tenham pessoas que sejam De outras denominações E muitas das vezes Isso gera discussão Gera conflitos Mas como nós aprendemos hoje Sobre se manter sereno Que possamos nos manter sereno Diante dessas situações E que a gente procure Buscar o Senhor Porque Ele vai nos ajudar A passar por esses conflitos Então Busque o Senhor Em primeiro lugar A cruz sagrada Seja minha luz A cruz sagrada Seja minha luz A cruz sagrada Seja minha luz A cruz sagrada Muito livragemos do mal São bento livragemos da inveja São bento livragemos do pecado São bento rogai por nós No segundo grau da humildade refletimos que não amando a própria vontade, não se deleite ou seja, que eu não busque o meu prazer que os prazeres da minha carne, eu deixe passar a fome, como eu dizia ontem mas que eu não venha saciar o desejo da minha carne porque ela só vai me fazer pecar só vai ser gerado pecado em mim toda vez que eu alimento a minha carne não estou falando de alimento de comer porque tem fome você está entendendo que alimentar o prazer é quando a gente cai no pecado é quando a gente exagera nas coisas comete o pecado da gula, da bebida você que passa do ponto, você que exagera você que tem a compulsão de comprar você nem está precisando, mas do nada bate aquela vontade de você já compre, compre, compre quando você vai ver você fica enrolado, você fica endividado então a gente quer o prazer às vezes o prazer do corpo, do corpo definido porque eu tenho que malhar e o problema não está em malhar mas é como eu tenho dedicado horas e horas com isso às vezes eu não tenho nem aquele descanso que o corpo precisa para poder fazer os exercícios porque um bom professor ele sempre vai dizer o seu corpo precisa de descanso precisa de ter um intervalo você não pode ficar ali malhando, malhando, malhando então o senhor nos ajude a não dar prazer para a nossa carne porque ela também precisa se submeter eu não posso querer agradá-la sempre eu não posso por isso o senhor dá-me a graça da decisão de romper com prazeres da carne da minha carne segunda dezena não seja o dragão meu guia São Bento livranes do mal, São Bento livranes da inveja, São Bento livranes do pecado, São Bento rogai por nós. No terceiro grau da humildade se falava de submeter ao monge com inteira obediência, como muitas vezes a gente rebelde com o nosso superior, as vezes a gente não quer obedecer chefe, a gente esquece que ele que paga o salário, a empresa, e a gente se rebela, quantas vezes a gente se rebela também com pessoas que são coordenadores. Eu sei que as vezes acontece de as pessoas acabarem sendo grossas, indelicadas, até cometer injustiça, mas muitas das vezes a gente também se rebela para um coordenador, para um padre. Então que venha sensar, Senhor, essas rebeliões que muitas das vezes a gente deixa extravasar pelos meus impulsos, pela minha maneira de falar, de agir, que eu saiba, Senhor, obedecer, que eu saiba, Senhor, aprender a ouvir, a catar, antes de querer colocar a minha opinião, de querer exigir que seja feito do meu jeito, por isso, Senhor, vem me ajudar, vem me ordenar. Terceira dezena O quarto grau da humildade vem falar Sobre Abrace, abrace o monge, abrace o monge a paciência, de ânimo sereno nas coisas duras e adversas. Pense em tudo aquilo hoje que você está passando, que é tribulação, que é adversidade, coisas que hoje você está precisando suportar, coisas que você precisa manter o ânimo, a paciência, mas que está difícil. Eu não estou dizendo que é fácil se manter serena, se manter paciente. Mas nessa hora, Senhor, eu quero... Me derramar na tua presença e colocar, Senhor, o quanto é difícil, o quanto é difícil, Senhor, se manter firme e paciente nessa situação, nessa realidade, nessa enfermidade, nessa luta judicial, nessa briga de parente, nessa briga com o ex-esposo, nessa briga com o chefe, nessas brigas, Senhor, em que hoje eu estou vivendo. Como é difícil manter a paciência, a serenidade, a tranquilidade, isso tem afetado meus sonos, meus dias, os meus horários. Como é difícil, Senhor, se manter perseverante, como é difícil se manter fiel, como é difícil, Senhor. Por isso, Senhor, eu estou agora rasgando meu coração diante de Ti. Diante de Ti, Senhor, estou rasgando meu coração e dizendo como é difícil, Senhor, suportar, ter bom ânimo diante das minhas lutas. Eu sei quais são as minhas lutas, quais são as suas? As lutas que exigem de nós, sacrifício, as lutas que exigem de nós, às vezes, muito mais do que a gente pode dar, mas o Senhor sempre vem dar a força. Então, o Senhor nos reveste. Dá-lhe, Senhor, o cálice do fortalecimento nesta hora, para aguentar firme, com serenidade, com tranquilidade, com paz no coração. Não uma falsa paz, não com fingimento, mas nos fortifica, nos dá armadura, Senhor. Nos reveste, Senhor, do cálice de fortalecimento. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Vai dizendo isso para você, fortalece-me, Senhor. Diante dessa minha angústia, dessa minha dor, desse meu luto, fortalece-me, Senhor. Quarta dezena. Nunca me aconselhe as coisas vãs, nunca me aconselhe as coisas vãs, nunca me aconselhe as coisas vãs, nunca me aconselhe as coisas vãs. São Bento livrai-nos do mal, São Bento livrai-nos da inveja, São Bento livrai-nos do pecado São Bento, rogai por nós O quinto grau da humildade vinha falar sobre a confissão Que a gente possa passar em revista Os nossos procedimentos, as nossas atitudes E que se necessário for procurar a confissão, não ter vergonha Mesmo que você esteja há muito tempo Ou você que não pode se confessar porque vive uma segunda união Se necessário procure o padre para confessar Fale, padre eu preciso de um atendimento As vezes a gente não pode se confessar, mas o padre pode nos atender E tenha paciência Porque as vezes você quer tal dia e tal horário, o padre não pode Então tenha paciência Tenha paciência Mas não desista Não desista de procurar atendimento, de procurar confissão Se o seu caso for esse E nem demore tanto a se confessar Não demore Não vai deixando que os pecadinhos veniais vão se juntando Que eles podem ganhar força Quinta dezena É mal o que tu me ofereces É mal o que tu me ofereces É mal o que tu me ofereces São bento livranes do mal São bento livranes da inveja São bento livranes do pecado São bento rogai por nós E o sexto grau da humildade Vem falar de a gente se reconhecer indigno De não achar que a gente é a última coca do deserto O alecrim dourado Como o pessoal diz Acho que a gente sabe ser humilde De provocar nas pessoas A atração por Cristo Não ao contrário E não de distanciar Mas de atrair Que a gente seja ima para atrair Mais pessoas para Deus Para a messe A messe está precária Mas muitas das vezes A gente não está fazendo nada para atrair Às vezes a gente mais distancia do que atrai Então Senhor nos ajude A ser como imas Atrair pessoas para a tua presença Bebe tu mesmo o teu veneno Bebe tu mesmo o teu veneno Bebe tu mesmo o teu veneno São bento livranes do mal São bento livranes da inveja São bento livranes do pecado São bento rogai por nós Ao glorioso patriarca são bento Que vos mostraste sempre compassivo Com os necessitados Fazei que também nós Recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições Que nas famílias Reine a paz e a tranquilidade Que se afaste de nós Todas as desgraças Tanto corporais como espirituais Especialmente o mal do pecado Alcançai do Senhor a graça Que vos suplicamos Finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre Possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso Amém Eu tinha até separado uma oração Mas hoje eu vou fazer diferente Nós vamos fazer a oração do Espírito Santo Antes de rezarmos a consagração Para que o Espírito Santo possa nos revestir Porque se você está rezando esses 40 dias com São Bento É porque eu sei que há no seu coração Desejo de mudar O desejo de se converter mais E eu sei que muitas das vezes As circunstâncias Muitas das vezes o nosso dia a dia Muitas das vezes a artimanha do mal Quer nos roubar Então nós vamos pedir Espírito Santo Nos dai força Para nos manter firmes Para nos mantermos inabaláveis Para que não Mesmo que venha a tentação de desistir Mesmo que venha a tentação de parar Mesmo que venha tentações Eu continuo lutando Eu continuo insistindo Por isso o Espírito Santo Venha sobre nós Venha nos dar a têmpera Venha dar as têmperas Como os santos tiveram a têmpera A casca da fortaleza A casca da persistência Dá para cada um de nós Para cada um de nós que está rezando Esse mover de oração E de aprendizado Como São Bento Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Agora sim Selados com o Espírito Santo Vamos rezar a consagração Eu Diz o seu nome completo Me consagra inteiramente de corpo e alma As obras de São Bento Que Deus Pai por intercessão de São Bento Derrame suas graças sobre mim E toda a minha família Que Deus Filho por intercessão de São Bento Aumente cada vez mais o meu amor a Deus Ao próximo e a medalha de São Bento Que Deus Espírito Santo por intercessão de São Bento Me ilumine no combate a Satanás Pela cruz sagrada que seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira de Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno São Bento Rogai por nós Estivemos unidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Glória a Deus Amanhã nós vamos para o nosso décimo segundo dia E vamos concluir O tema da humildade Rendeu, não foi? Rendeu Mas porque a gente precisava muito mergulhar nesse tema Vimos que a humildade Ela está cheia de surpresas Eu te espero então nos próximos vídeos Fica com Jesus Que nosso Senhor te abençoe Poderosamente Que o Espírito Santo te dê força, coragem E te ajude na caminhada Não deixando você se desviar Nem voltar atrás Que São Bento rogue por nós Ele interceda pelas nossas lutas Nos ajude a enfrentar o mal Amém São Bento, rogai por nós Fica na paz A paz na paz Amém 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 Legenda Adriana Zanotto